Tudo bem? Seu nome? Jaqueline. Jaqueline? Tá tranquilo? Você veio com quem aqui, Jaqueline? Eu vim com o meu padrinho e a minha madrinha. É? Tá tranquilo. Tá gostando do show? Tô. Tá? Gostoso, né? Já tinha sido hipnotizada antes ou não? Não. Não? Não. Tá tranquila aí? Tá. É? Então tá bom. Perfeito, viu? Seu nome? Rosana. Rosana? Legal. Você veio com quem, Rosana? Meu marido, com a minha priva. Seu marido tá aqui? Tá no palco aqui? Aqui. Ah, ele tá. Legal. Oi. Seu marido e quem mais? Minhas primas. Então, o pessoal tá aí? Minhas filhas. Minhas primas. Tá, as primas estão ali. Tá, legal. Tô vendo? Bem-vinda, tá? Sim. Seu nome? Agatixa Tisha. Ah? Que rola aí, André. Você viu? Incrível, né? Seu nome qualquer? Agatixa Tisha. Agatixa Tisha. Nome? O que que é? Você trocou de nome? Não, não. Lagatixa Tisha. Hã? É o meu também. Meio de quem? Meu nome também. Qual que é? Qual que é seu nome? Lagatixa Tisha. Lagatixa Tisha também? Sim. Caramba. Nossa. Não, mas André. Não é nome comum. Pera um pouco. É isso que eu ia falar. Não é um nome comum. São irmãos? Não. Pera aí. Por que que... Não, acho que não. Seus pais que deram com certeza que Deus me deram o seu nome, por que ele deu o seu nome pra... Lagatixa Tisha, por que? Porque eu sempre fui rapidinho. E o seu? Meu pai trollou minha mãe. Seu pai o quê? Meu pai quis pregar uma peça na minha mãe. Aí me batizou com esse nome. Porque minha mãe me assustou. Mas meu pai, ele tem um monte de filho, de repente, pode ser ele também. Pode ser o Lagatixa Tisha. Eu conheço todos. Mas ele ia dar o mesmo nome pros dois. É difícil, né? Não sei. Você conhece ele aqui, ó? Aqui, ó. Ali, ó. Tudo bom? Tudo bem? Lagatixa Tisha. Lagatixa Tisha e... Lagatixa Tisha. Tisha. E sua esposa costuma chamar do quê? Bem Tisha? O que que é? Lagatixa. Lagatixa? Se tiver brava... O que que é? Se tiver brava, Lagatixa. Se não é Tisha. Ó. Ô, Lagatixa. A minha esposa, ela me chama assim, bebê e tal. Ela me chama assim, tipo assim, Tisha. Mas quando ela não tá brava, ela chama do quê? Quando ela não tá brava. Tisha. Como? Tisha. Tisha? Tá, perfeito. Legal. Bem-vindo, Lagatixa. Lagatixa. Seu nome? Amanda. Amanda, legal. Você veio com quem, Amanda? Com meu namorado. Cadê o namorado da banda? Tá ali, tá legal. Bem-vinda. Viu, Amanda? Lagatixa, a gente já conheceu. Já. Você veio com quem, Lagatixa? Vim com o pessoal do Porta da Mente. Ah, o Porta da Mente. Tá, legal. Cadê? Ah, legal, hein? Você tem Facebook? Oi? Oi? O que me adiciona lá depois? Como que te acha no Facebook? Lagatixa Tisha. Lagatixa Tisha. Meu também. Meu também. Arroba, né? Arroba, Lagatixa Tisha. Lagatixa Tisha. Arroba, tá. Perfeito. Legal. Vai aí, Edu. Vai lá, Edu. Vamos lá, então. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Qual é o seu nome? Hernani. Oi? Hernani. Leonardo, né? Hernani. Ah, Hernani. Você veio com quem aqui? Com o pessoal de Tapicirica. Ah, cadê o pessoal de Tapicirica? Galera aí. Tá filmando. Oi? Você tá gostando do show? Você já tinha vindo um show de hipnose antes? É a primeira vez? Não, já vindo. E o que você tá sentindo? Um show de perfume. Ah, gostoso, né? É bom esse perfume, né? É bom? É bom? Tá gostando? É bom, é bom. Que perfume que é? Depois eu te conto, tá? Não só largar a mão pra eu continuar o show aqui. Obrigado, viu? Bem-vindo, hein? Bem-vindo, fica à vontade. Seu nome? Júlia. Júlia, você veio com quem aqui? Com o pessoal de Tapicirica. Também? Você conhece também aqui? Conheço. Bem-vinda, Júlia. Seu nome? Meu nome é Alan. Como é que é? Alan, veio com quem aqui? Com o pessoal do Porto da Mente. Também? Legal. Bem-vindo, viu? Com o pessoal. Bem-vindo. Só dá uma aumentadinha nesse microfone aqui. Tá bom. Vamos lá. Seu nome? Márcio. Márcio, né? Tá tudo bem. Mudou nada, tá certo. Bem-vindo, Marcel. Edu, vamos começar o pó que tem três aqui. Olha só que legal. Eu trouxe aqui... Eis, pro pó então, vai. Eu trouxe aqui um pó que é um pó hipnótico. Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Sabiam? É verdade, é muito legal. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naqueles... Naquele estado de hipnose imediatamente quando jogam o pó no rosto. Três, dois, um. Arte aberto, aqui encosta. Tudo bem? Tudo bem? Opa, é Jorge, né? Os três. Vocês viram que no começo eu não tinha pegado e agora pegou os três, né? Não sei por quê... O rosto tá feio aí, hein? Tá feio, agora ficou feio. É, vai lá. Eu vou dar uma opção pra vocês. Vocês querem ficar... Querem ficar aqui... Preferem ficar conversando comigo ou você prefere dormir? O que você prefere? O que você prefere? Eu prefiro dormir. O que que é? Prefiro dormir. Dormir? Dormir. O que que é? Dormir. É, só que eu não consigo fazer isso com você, tá? Você primeiro, avança um pouquinho mais pra frente. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Amanda. Eu vou ficar meio longe aqui. Tá, abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando. Você que sabe. Então é só jogar. Vem pra frente. Ó, peraí a cadeira. Peraí. Peraí. Esse vai pro YouTube. Sobrou. Põe ainda. O que que é? Você tá cheirando ruim. Tô? Tá. Minha esposa... Minha esposa tá ardendo. Tá ardendo? Foi minha esposa que deu esse perfume. Pelo amor de Deus, que mau gosto que ela tem. Hoje ela não veio. Não veio hoje. Tá aí? Tá aí. Tá bom, vou te dar o pó, tá? Uma salva de palmas nos nossos astros. Caraca, eu tenho esse espaço aqui.